Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, hoje é o dia do servidor público, né? Mas ontem o STF teve uma decisão de que não vai agradar muita gente. No caso de greve, vai ter corte do ponto, né? E muitas pessoas já estão reclamando dessa decisão. É, vai dar uma mobilização, mas a partir dessa decisão, que não dá mais pra recorrer, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aí vai ter que ser cumprida essa decisão, o funcionário público vai mudar a estratégia de ação nas suas reivindicações quando se chega a uma situação mais extrema, que se recorre à greve. O corte dos dias parados vai ser feito, o corte no salário, a partir do instante em que a greve é decretada ilegal. Quer dizer, pode ser iniciada uma greve e se recorre à justiça, como a gente tem visto, quando a justiça diz que a greve é ilegal, a partir daquele momento já se começa a fazer o corte. E não mais como tem ocorrido. Se inicia uma greve, se recorre à justiça, às vezes a justiça estabelece até multa, e no final, quando se faz um acordo, se abre mão da maioria das reivindicações para não descontar aqueles dias parados. Pelo menos, vai dar um pouco mais de equilíbrio nessa relação. Que, de um lado, houve uma conquista muito forte, que terminou, em determinados momentos, sendo prejudicial ao funcionário público, que é a questão da estabilidade. A estabilidade do funcionário público dá uma tranquilidade que dificilmente ele será admitido. Dificilmente. E para ser admitido tem todo um processo, comprovação, direito à ampla defesa. Não é apenas por não gostar ou por uma atitude que não agrade a um chefe eventual. Melhora, na minha avaliação, essas relações. A gente sabe que na empresa privada, quando os trabalhadores paralisam, fazem greve, muitos deles têm, a partir de um determinado momento, os salários suspensos. Mas o dia parado de um trabalhador, ele significa um dia sem o salário. Mas para a empresa também tem prejuízos altíssimos. Daí as empresas tentarem, com uma greve no setor privado, rapidamente fazer um acordo. Porque as empresas têm prejuízos quando param de produzir, param de funcionar normalmente. Aí se faz um acordo. No caso do setor público, para usar uma frase de um sindicalista, historicamente, a gente sabe que há poucos anos, na presidência, o presidente Lula chegou a dizer, olha, às vezes, quando se faz uma greve de funcionário público, é quase que férias. Férias, eles param, vão, férias, não vão trabalhar e o Estado continua funcionando normalmente. E há um detalhe também. Quando há uma greve no setor público, muitas vezes o essencial continua ali sendo feito e tal, e não se tem aquelas despesas do cotidiano, do dia a dia. Se economiza, não dá o prejuízo que na empresa privada dá. É uma situação, inclusive, inovadora, porque a gente vê, mesmo com esses 13 anos de governo do PT, que é um partido ligado à central única dos trabalhadores, a movimentos reivindicatórios e tal, a gente sabe que na oposição o PT usa a estratégia da reivindicação da greve com muita intensidade. Nesses governos do PT ocorreram poucas e pontuais greves sem nunca comprometer. E agora, com o PT fora do governo, a gente já começa a ver uma mobilização de paralisações no setor público por horárias e tal, mas já se anunciando aqui e com lá uma greve geral. Desde ontem, essa situação mudou e é improvável que ocorra aquela greve geral no setor público, de modo a causar ou agravar mais ainda essa crise que o país está atravessando. Vamos aguardar, desejo aos funcionários públicos, hoje no seu dia, grandes realizações, que encontrem novas estratégias, que o movimento se fortaleça, porque eu acho que para o setor público no Brasil funcionar de uma forma eficaz, tem que tirar o mais rapidamente possível ou diminuir o maior, o mais amplamente possível esses cargos de pessoas que eventualmente vão para o setor público e não se voltam para prestar serviço à sociedade. Eu defendo um setor público com funcionários concursados, com estabilidade, ganhando bem, realizados com autoestima lá em cima e que sirvam à sociedade, que tenham o apoio da sociedade para não se chegar a situações extremas em que o serviço público fica comprometido e que às vezes a greve piora ainda mais.